Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou Arlindo Lima, estou com o canal no YouTube Arlindo Lima Voz e Violão. Se você gostar, você deixa o seu joinha, se inscreve no canal, assim você me ajuda e eu te agradeço no fundo do meu coração, meus irmãos. Muito obrigado. Eu vou cantar uma música muito bonita do Roberto Carlos, É Preciso Saber Viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. Toda pedra do caminho, você pode retirar, uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher, é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Fica com Deus.